E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem vindos a Universe Trophy Hunters, enfim, o jogo que eu tava querendo muito, é fazer um guia dele, colocar ele aqui no canal também, Borderlands 3, enfim, chegou sua vez, Borderlands 3, chegou sua vez. Mas antes, quero agradecer ao pessoal que comenta, que compartilha e que deixa aquele joia e que ajuda o canal, meu muito obrigado, obrigado a todos. Especialmente, eu vou fazer um agradecimento aqui, alguns comentários, vocês pensam que eu não observo todos os comentários, observo tudo que se passa, comentários do pessoal, o que o pessoal comenta, tudo, tô de olho em tudo, tá? Então, vamos lá, um agradecimento especial, um agradecimento, né, ao pessoal que comenta, Geraldo Cruz, ele comentou lá no jogo do Batman, que eu gravei esses dias aí, Eu não sei que dia que esse vídeo vai pro ar, comentou lá no Batman, olha que o Batman já saiu há muito tempo atrás, ele fez um comentário lá, gostei muito. Meu muito obrigado aí, viu, Geraldo Cruz, obrigado aí pelo conteúdo, ele gostou do conteúdo e tal, e fez o comentário, muito obrigado. Outro, essa aqui é feminina, tá, uma mulher, Fabiana, eu acho que é esse o nome, desculpa se eu falar o nome errado, tá? Acho que é Fabiana, é... Fabiana Samias, fez um comentário lá em Darksiders 3, que é platinar junto comigo e tal, que ela fez um comentário lá em Darksiders 3, tá ok? Não sei quando eu vou voltar a fazer o jogo, mas, meu, muito obrigado pelo comentário, obrigado, isso, fico muito agradecido a todos vocês. Mais um, Marlon Brum, Marlon Brum é mais um, o Marlon Brum tá procurando um boste lá em Remanent, acho que é Remanent, Ash, né? Não sei se é Remanent, esqueci o nome do jogo agora, me desculpe aí, ô Marlon, ele tá procurando um boste, deve ser esse mesmo, Remanent, deixa eu ver aqui, peraí. Cadê o jogo? Esse aqui, ó, Remanent from the Ash, Remanent, acho que é, conferir com o Remanent, mas não é. Então, meu, muito obrigado aí, viu, o Marlon Brum tá procurando um boste lá, se alguém quiser jogar com ele, que tem alguns jogos, é, alguns troféus, troféus online. Tem lá também, tem lá também, mais um, ou mais uma, é a Fabi Maquelpe, desculpa aí pelo sobrenome, se eu pronunciar errado, tá? Fabi Maquelpe, comentou lá no Desgune, tá? Meu, muito obrigado aí, a Fabi, tá ok? Ao Geraldo, a Fabiana, ao Marlon, e outro comentário muito especial, esse é muito especial, por esses dias aí, não vou deixar passar batido, é o Joadson Rocha, esse é muito especial, esse comentário por aí. O Joadson, um abraço, eu sei que ele é um grande fã do canal, eu já vi isso nos comentários dele, ele é um grande fã aqui do canal, Joadson Rocha, olha só, né, como o cara que produz conteúdo pro YouTube, ele é, de certa forma, ele é quase que um influenciador, em muitos casos, né? E quando eu falei que o canal ia mudar um pouquinho o conceito de guias, o Joadson, ele falou assim, que ele correu até a mãe dele pra pedir dinheiro pra ajudar o canal, olha isso, cara, ele correu até a mãe pedindo dinheiro, e eu falei, não, cara, não precisa disso, não, se você tiver alguma coisa pra mim poder te ajudar, em particular, não precisa disso, né, você ir lá e pedir pra mãe dinheiro, jamais, entendeu? É só pra quem pode doar, pra quem quer ajudar o canal, quem pode doar, pra ajudar, né, então ele fez um comentário aqui, e é um grande fã do canal. Então, Joadson, um abraço mais que especial pra você, viu, meu queridão? Muito obrigado por tudo, tá? Espero que vocês acompanhem aí o conteúdo, e curtam aí os conteúdos, jogos novos, jogos antigos, que estão saindo, isso, é por isso que eu continuo com o canal, porque esses comentários que o pessoal faz, não tem preço, né, e eu gosto daquilo que eu faço, então não tem preço, eu fico muito feliz com o comentário, então você comenta aqui, em Borderlands 3, novo jogo que vai entrar aí, comenta aqui pra mim, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz aí em poder responder, que eu respondo quase todos, né, às vezes eu tô trabalhando, às vezes não dá tempo de ver, passa algum ou outro batido, vocês me desculpem aí, mas eu tô sempre todo de olho aí na maioria, tá? nos comentários aí, tá ok? Então, meu, muito obrigado a todos vocês, a Joadson também, fez um comentário, gostei muito, a todos vocês aí, obrigado de coração, beleza? Vamos lá, então, já aproveitando a deixa, que puder ajudar o canal com qualquer quantia também, seja muito bem-vindo, tá ok? Toda ajuda é bem-vinda, né? Então, vamos lá, Borderlands 3, então esse jogo aqui, é, eu peguei no dia 11 do 4, faz tempo que eu tava atrás dele, já tava de olho nele, ó, uma cota, uma cota que eu tava de olho nele, que eu sou fã da série, agora eu fechei a trilogia, sou fã da série, né, Persique, o Borderlands 2 e agora o Borderlands 3, e gosto daquela pegada, aqueles desenhos, né, eu gosto daquela pegada, esse tipo de desenho, e dia 11, no domingo, teve uma promoção, eu peguei esse jogo em mídia física, tá? Peguei esse jogo em mídia física, lá nas Americanas, peguei esse jogo na Americanas, pela bagatela de 53 reais, eu não sei se a promoção tá lá ainda, se tá válida, então, é, na Submarino também tava barato, então o preço é muito variável, cara, ele varia entre, eu peguei por 53 reais, mídia física, entregou aqui em casa, tudo bonitinho, jogo lacrado, legal, ele varia de 53 reais a 199 reais em outras lojas, olha isso, né, como é bom a gente pesquisar, então, lojas americanas, não é merchan não, eu tô falando porque o preço tá barato, cara, não vou fazer propaganda de nada não, eu quero é custo-benefício, é isso aí mesmo, né, então 53 reais, pô, um jogão desse, vale muito a pena, entendeu? Então, vamos embora nós, bora lá, bora jogar, né, é o que importa, vamos nós. Iniciando a sessão, brilho, ah, é o primeiro da série, né, todo legendado em PT-BR, legendas, vou colocar assim, Deixar aqui o brilho, beleza, confirmar. Jogar, social, opções. Playstation Story. Vamos aqui em, você já quer ouvir uma história, então, adicionar tela dividida, não. Vamos aqui em jogar, né, cara, tá fantástico esse jogo. Eu tô jogando aqui em, na minha tela, ah, HDR. Eu vou tirar o HDR da placa de captura. Aí, passei pro modo jogo agora. Isso é por causa da placa de captura, acho que ela não é, minha placa de captura, ela não aguenta o efeito 4K da TV, vou colocar assim. Então, eu tenho que jogar pro HDR, quando eu tô jogando em off, eu jogo pro HDR, quando eu jogo pra fazer gravação, eu tô, eu jogo pela placa de captura, que ela não aguenta. E quando eu tô fazendo live, faz tempo que eu não faço live, quando eu tô fazendo live, aí eu jogo em HDR também, porque aí já aguenta, né, que vai direto, opa direto pro YouTube. Então, vamos lá, né, vamos jogar aqui, novo jogo, normal. Cooperação, competição, cooperação. Fica até o final do vídeo, que lá no final, a gente vai lá pra tela de troféus, até aqui dá pra fazer, tá? Aqui no jogo tem uma, você vai direto pra tela, depois eu vou mostrar pra vocês. Vou falar sobre os troféus, alguns troféus online, mas é bem platinável esse jogo, tá? Não é difícil a platina, não, pelo que eu vi, não é uma platina, e tem bastante DLC. Não é uma platina tão difícil, vamos lá. Então, você quer ouvir uma história, né? A história de aventura de estrelas, né? Ah, come, listen to old Marcus, eu tenho uma história para você. My tale begins here, on this backwater planet called Pandora. Some say it is a wasteland of greed and violence, and it is. But if you've got skills to pay the bills, Pandora is full of opportunity. Vault Hunters, they braved the merciless borderlines in search of secret alien treasure. My father told me tales of vault hunting when I was but a little Marcus boy. And now, I tell you. So, you ask, what treasures do the vaults hide? Fame, wealth, power. Or maybe nonsense like charity or family. I don't know, use your imagination. Whatever the prize, a vault hunter must have the determination to seize victory from the jealous hands of fate. Now, my story is about a very special band of vault hunters, who have only just started their journey. They are bold and hungry. Maybe old Marcus tells you this story because they remind me of you. Just a little, don't let it go to your head. These new vault hunters are answering a siren's call. Her name is Lilith, and she is a hero, savior of Pandora a dozen times over. Lilith is recruiting a team to hunt for a map. A map that leads to vaults all over the galaxy. But she is not the only one. Dark forces have gripped the borderlands. A new threat unlike anything the galaxy has seen before. My story begins right here on Pandora, with our new vault hunters, their siren leader, and, most importantly, me. Think like a soldier, out on your own. Think like a soldier, out on my own. Ha ha ha. I'm gonna take my chances. No cost for alone. And I'm gonna take my arms. Oh, nojo. Oh. 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 musiquinha, musiquinha ó, tem até uma tendo aí, brinca todo mundo tem uma leitura para aprender todo mundo tem um fogo, um fogo e quando tudo está dizendo e não, nós não vamos quando tudo está dizendo e não, nós não podemos correr quando tudo está dizendo e não, nós não vamos quando tudo está dizendo e não cara, esse braço de ferro com o anão em cima da mesa o anão já rodou o anão já é o o o o Amare, Amara Os caras parecem do Zane, do Borderlands 2 Não parecido com os personagens, esqueci o nome dele Ai é muito louco Então agora é hora de selecionar nossos personagens Pô cara, tô bem contente com esse jogo hein cara Eu sou suspeito pra falar, você acha que eu já não vou gostar do jogo? Pô, então... Sou suspeito né cara, porque eu gosto Mose, Zuni, Flá 4K FL 4K, vamos falar assim, não sei Eu vou aqui com a Amara, sabe que eu não... Bem diferentona né Vamos jogar aqui com ela, uma ninfa Doma feras, agente, atiradora Vou com a ninfa Use os seus poderes elementais da ninfa para conter e esmagar inimigos na batalha, vamos lá Ninfa, chegou sua hora New vault hunter, hein? Name é Marcus Você escolheu um tempo para se juntar os Raiders Crimson Raiders Good to see someone survive the attack Eu sou Lilith, comandora dos Raiders Crimson Raiders Os bandidos que você lutou são parte de um cult, procurando para o vault map Mas você e eu vamos encontrar primeiro Para agora, meu scout está esperando para você em frente Good luck Essa voz... é isso outro siren? Isso é o seu parque, vault hunter Finalmente, estou chorando por o vault Tente de ficar vivo Eu odeio perder um novo cliente Filho das arcas Nome da missão Descoberto Ei, você deve ser o novo recruteiro Eu sou o steward bot CL4PTP Mas você pode me chamar General Claptrap Os Raiders Crimson Raiders Claptrap Comandar sua lápide Dispositivo Vamos pegar ele aqui Já entrou um mapa na tela Vamo lá Vamo seguir ele aqui Bem-vindo Vamo lá Vamo seguir ele aqui Bem-vindo Então aqui é... troca rápida As skills né Se eu quiser Cabeça do personagem Uma de 44 Selecionar ó Aqui não vai Roupa Não sei se está liberado ainda Cor Cortar Gestos Rerefinir Aí você vem aqui pra... É um contrato dentro do jogo Olha dentro do jogo cara, você assina o contrato Aperta ok Aperta ok E vamos seguir nosso amigo A porta deslocada? Não Não Isso não pode acontecer A missão toda está arruinada Pense Pense Claptrap Pense Você é bravo E poderoso E as pessoas sempre fazem o que você diz Dê-lhes dois É isso Recruta Aperta essa porta aberta Essa é uma ordem do seu oficial superior Ele já está tirando uma né Recruta, abre o portão para ele Você fez isso Best Recruta ever Subiu ali o carro ali ó Tem um cabo Abaixar 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 Recruta O centro de propaganda está em frente Esses cultos estão matando criptos e raiders de esquerda e direita Eles totalmente assustanam as caixas Mas eu tenho um plano de mentira para derrubar as caixas Eu peguei uma caixa de armas Fiquem quieta e seguem todos os meus movimentos É hora do tempo E cannot Subiu O centro de propaganda está em frente Que é o secreta Hoje em dia É melhor Como receber Qualquer Ainda É sé athletic Vai por dzi É avançar Sempre Tem Esco Tem É Olha que comando legal! Estas armas, como eu, não são consideradas para suas principais funções. Eu danço e toque! E algumas armas incluem um modo alternativo. Tente isso! Segue-me, Recruite! Desculpe! Automática! Espera aqui! Eu falo o meu caminho, se tornar o seu rei, e depois você vai surpreender e os maturá-los em sangue! Veja e aprende, Recruite! Olá! Alguém ali? Esse é o Shiv! O único influenciador dos filhos do Volta! O que você quer, Crumbot? Analógico do sangue, Analógico do sangue, você troca a... Esse tipo de mira. Vou colocar aqui que dá para ver melhor. E esse aqui. Mini-foguetes. Ela tem mini-foguetes aqui. Olha que louco! Mini-foguetes. Já vem com mini-foguetes. E aqui é pistola. Depois eu vou ver as configurações dela. Ok! Nós vamos surpreender! Por favor, não nos matem, Crumbot! É o que eu pensava! Abre as portas imediatamente para o seu novo rei! Pronto! 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 Eu vou sair! Espere aí! Nós conseguimos! Eu conseguimos! Outra vitória para os Raiders Crimson! Ei, eu me sinto engraçado. O que está acontecendo comigo? Ah! Não! Eu estou no peito! Vem todos os Raiders! No nome dos Raiders Crimson! Lá em cima, lá ó. Tem um... Já mirei aqui ó. Tem um tambor. Aqui tem outro Alguém vai ali perto Aqui tem mais um Alguém está aqui Estão prontos aqui Estão prontos aqui Vou morrer aqui Vou tentar pegar um troféu aqui de cara Mas já de cara é Aqui é o ponto de partida All vault hunters Until they've outlived their usefulness Vault Estão prontos aqui Estão prontos aqui Certo Estão prontos aqui Se desce alguém aqui Estou disponível Estou preso Eu estou procurando um outro barril, esse eu acho, mas vai dar para pegar. Deixa eu ver só, eu quero um barril que ele fique perto, esse aqui ó, esse aqui é um barril? Quando não tem escudo, pior que um é, eu achei que era ali. O que é a sua recompensa? Comanda-me só! Só mais! Holy Hellstorm patroa! Não pegue por mim! Usa essa ajuda, eu preciso você vivo para me salvar! Oh? Crap, bot! Você vai ser o meu novo time, bot! Eu vou pôr na sua cabeça! Wow! Recruit! Eu sei que Claptrap pode ser um pouco... Claptrap, mas ele ainda é um de nós. Vamos ter que salvá-lo. Eu vou estar lá em breve. Entendeu? Depois você tem que pegar um troféu e explodir no bairro. Perto do... e aqui tem um aqui em cima. Perto do... explodir um barril e matar um inimigo. Mas... Depois a gente tenta. Mas não é difícil não. O jogo está bem... Nossa, melhorou muito, cara. Bem dinâmico, assim. Mais fluido. Os desenhos mais vivos ainda, cara. Já gostava agora, então... Nossa, está bem... Diferentão. Assim... No sentido... Está mais fluido, parece, sabe? Você viu que soltou os mini-foguetes e até quebrou a... O bicho estava escondido atrás de uma proteção e chegou até a quebrar a proteção dos mini-foguetes. É hora de ver a nossa proteção do dia. Muito bom, muito bom. Eu achei que isso aqui era barril, ó. Olhei de lá. Estou meio cegão. O meu barril estava ali, ó. Então... Vamos aqui, então. Eu estou sem Cocu anotheri. Eu quero a minha combateria. Pegou. Go... Boa arma pra começo, hein? Agora. 遊qu Adventures. Ae! Está aí! Tambor na cara deles! É nóis! Vamos buscar! Desenvolvimento! Eu vou te mostrar o poder da deus! Não esta vez! Tentei pegar lá no começo, morri e acabei pegando aqui o troféu. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Tem que explorar bem a área, né? Todos os Borderlands é assim, né cara? Exploração, muita exploração. Pegar itens. Tem várias caixas espalhadas para tudo quanto é lado. Dinheiro. Onde você menos espera tem... Aqui tem item nesses ossos aqui. Agora... Nesses restos mortais. Tem itens também. O que que é isso aqui? Que máquina de lavar. Vou subir aqui. Ah... O que é isso aqui? Agora você está invenciável! Não realmente. Eu te enganquei na minha vida! Vem lá, herético! Eu não me enganquei o meu sacrifício para o dia! Tem mais coisa aqui, ó. Câmera da confissão. Eu te enganquei na sua espécie! Olha a mãozinha dele. Deixa ele vir. Olha o tamborzinho aqui, ó. Tá aí. Tá com tudo. Mais um troféu. Veio pra cima, já tem um tamborzinho. Bala nele. E mais um troféu pra gente. Recruito? Você está morto? Se não, me solta! Os controles estão na segunda guerra! Vem lá. Recruito. Você abandonou a... Acha? Tá aqui, gente? Não, não! Um clube... Um clube... Um clube... Um clube... Para você ressuscitar, tem que deixar ele apertado, senão ele para. Um quadrado, ganhe mais um pouquinho de XP. Um quadrado, ganhe mais um quadrado, ganhe mais um quadrado, ganhe mais um quadrado. Então, esse aqui é o mapa. Viragem rápida, mover cursor. Deixa eu ver, então, aqui, inventário. As armas que a gente tem. Ali, os escudos, a mochila, 16 itens, 3 de 16. Aqui é munição e granadas. Eu estou com esse escudo aqui por enquanto. Agora é muito bom, tudo legendadinho, PTBR é bom. Capacidade 105, atraso de carregamento 7.5 e taxa de carregamento. Isso, atraso de carregamento é quanto o escudo demora para carregar, né? Então, eu estou com esse aqui, que é 105 e 14 ali. Ele tem uma taxa um pouquinho mais baixa. Esse aqui, deixa eu ver. Que eu estou equipado, né? Vou ficar com ele mesmo por enquanto. Vou falar com ela aqui. Bem, os cultos destruíram todos os outros carregamento do Crimson Raider. Então, isso vai ter que fazer por agora. Então, qual é o seu nome, killer? Eu sou Amara. Boa tatuagem, Siren, irmã. Você deve ser a voz na minha cabeça. Sim, sobre isso. Não é a coisa estranha que você vai ver no Pandora. Mas, sério, obrigado por responder a minha chamada. Talvez não tivéssemos os números, mas com um badass como você, temos uma chance de lutar. Bem-vindos ao Crimson Raiders. Endora é um lugar perigoso. A mod de granada vai vir em handy. Você deve equipá-la antes de um saqueador. Mais um troféu. Três troféus já. Rendeu, hein? Hum. Talvez eu equipá-la depois. É o seu funeral. Ei, você ouve os brancos que estão criando? Peguei as granadas. Vamos ver o que você tem, Recruito. Três granadas. Tem muito de elas. Têm muito! Têm muito! Têm muito! Têm muito! É o Firehawk! A deus quente quer sua mão! Não hoje. Me peguei! PEDEN Cape. Nada hoje é peito! PEDEN PEDEN 3 Nossa, olha o meu escuro, cara. Demorou um pouquinho pra carregar, agora que eu vi. Ah! Empty clip! A bullet! Desculpe for ours! Put me to cover! Ah! Ah! Desculpe eles antes de nós! Desculpe a minha alma! Beleza de lutar, killer. Ah! Ei! Ei! Ei, sei que! Ei! Vamos lá. Vamos lá. Desbloquear a ação técnica. Então está aqui. Ação técnica. É... Combate místico. Punho dos elementos. Briga. As árvores de habilidade. Arvores de habilidade. Arvores de habilidade. Legal. Velocidade de recarga e velocidade de troca de arma. É... Velocidade de troca de modo de arma aumenta. Sete por cento. Dezesseis... Uh... Legal. Bem legal. Os clãs bandidos só nos mataram por divertido. Agora eles estão todos sob uma bandeira. Um culto. Ah, os filhos do Valt. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os líderes são os Calypso. Os filhos do Calypso. E os seguidores os cumpriram como um Deus. Eles estão acreditando que a mapa vai levar eles a algo chamado o Great Vault. E eles estão matando qualquer pessoa que está no caminho. Nós ouvimos um rumo que um clã bandido encontrou um artigo alienado no deserto. Isso deve ser a mapa. E é o que estamos aqui para descobrir. Cláudas. Não vou deixar um siren, não. Sim. Tem muitas respostas para ele com ele. Ele vai estar com o Deus. Perfeito. O que temos aqui? Tem uns baú-cabeça aqui. Baú-cabeça aqui. Baú-cabeça aqui. Baú-cabeça. Da dinheiro. 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 E corre. Os deus cumpriram. Os deus cumpriram. Os deus cumpriram. A mapa. Eu sabia. E nós temos que lutar com os deus cumpriram. Eu vou abrir o jogo. Eu vou abrir o jogo. Mais um ponto de encontro. Checkpoint. Um. Comum fishing. Vamos. Vamos. Comum fishing. Gostei da arma pra começo do jogo Nossa, ela tem o menu mini foguete Pra começo com esse personagem eu gostei Bem levinha a arma Tem a sensibilidade da mira Que você pode regular também Eu acho que eu vou deixar em 4 Ela tá em 3, mas eu vou deixar em 4 Que é essa aqui Sensibilidade, quando você mexe Ela pode mexer mais lentamente Ou rápido assim Comando Rublo Opa, peguei alguma coisa ali Verde Não tem verde Aqui, meu esquema Tem uma estátua aqui Tem que encontrar o chefe Dos assoladores Então, deixa eu entrar aqui Aqui tá bloqueado Vai desbloquear só depois Bloqueado até o fim da história Não sei Terminando a história Vai desbloquear Itens na PSN Stories Acho que você compra Deixa eu dar uma olhada aqui nas armas Eu só tô com uma arma Vou mostrar o mapa pra vocês Olha o tamanho disso aqui Agora a missão nossa é isso aqui Chefe dos caras aí Assoladores Como que é o nome? Assoladores do Sol Cara, olha o mapa, velho Tem que ir pra explorar aqui Muito legal Olha isso aí, cara Olha o mapa do bagulho Você vê ele inteiro agora Muito bom Muito bom, cara Várias coisas, né A gente vai explorar aqui Nossa, muito legal Tesouros Armas As armas lendárias Escudos lendários Tudo Deixa eu ver aqui Meu escudo aqui Eu tô com esse Granada Aqui eu já peguei um escudo aqui Deixa eu dar uma olhada Ele é 105 Ó, taxa de Carregamento Ele tá em 14 Isso aqui tá em 15 Ele é 6 ponto Atraso de carregamento 6 ponto 2 Aqui ele é 7 ponto 5 Então isso aqui é mais rápido Sempre bom ir melhorando Fazer melhorias Sempre bom E o resto tá tudo vazio Só tô com uma arma Tem essa máquina Tem essa máquina Cadê aquela máquina Cadê aquela máquina lá Aqui Não é máquina de armas ainda É máquina de skills É máquina de skills Promoções do dia Promoções do dia Que todo Todo borderlands tem Promoção do dia Processo de chama Da vida Ao quebrar Torna-se imune A qualquer Dano sofrido Por 5 segundos 17% Velocidade de movimento Enquanto os escudos Estiverem cheios Ó Ele tem já mais um Ele custa 108 Eu tenho 610 Legal Eu tenho mais esse aqui Que é 20% de resistência a raio 80% da capacidade E menos 20% de máximo de vida Já tira um pouco da vida Esse aqui É Level 2 Tem que dar uma olhada Onde é Recar level 2 Esse aqui é o melhor Que tem Eu acho que é esse 13% de resistência A Tóxico Acho que ela tá ali Tem um símbolo ali Tóxico Esse aqui é 20% de electricidade Esse aqui não tem nada Raro Raro Lendário Então esse aqui é o lendário Então esse aqui já é lendário Né Aqui é o que? Aqui é Incomum 13% Eu não sei que tipo de O que é aquilo ali? Não sei O tipo disso De dano que é Isso é Tóxico Veneno Não sei Resistência é o que? Electricidade Não é Eu não sei Incomum Então Vamos pegar esse lendário aqui Só pra gente dar uma Comprar ele Já tem um grana Já tem um grana, né? Putz Olha aí, cara Nossa É É Épico Essa aqui é uma granada épica Level 2 É Arco longo Caraca Já tem até aqui A épica, mano Dano Épico 357 de raio Raro Incomum 160 Dez Contém um Contém uma granada Munição de granada Contém quatro Armas pesadas Seis 24 balas Sobre metralhadora Contém 18 balas De pistola Então Uma granada Aqui, ó Uma Duas Mas isso aqui Já é caro Então Esse aqui É 447 É o terceiro munição Não, não preciso Criar arma Na boa Eu queria arma Mas depois a gente pega Aqui é mais um Sempre vasculha Atrás de dinheiro Que você Você gasta Vamos aqui Agora Equipar aqui A nossa É level 2 Lendária Que ele é 198 O nosso é 105 Só perde aqui No Carregamento dela Que eu tinha Ela volta pra Ela tava em 7.5 Eu mudei Caiu pra Ela tava em 7.5 Eu troquei Foi pra 6.2 Mais rápido Agora ficou um pouquinho Mais lento 7.6 Mas Tem aquele processo De chama da vida Ao quebrar o escudo Fica imune 17% De velocidade De movimento Enquanto o escudo Estiver em cheio E a gente equipa ele E já tem a nossa skill Ali também Não Não Pô Gastando a granada Eu vou lembrar isso deixa eu ver aqui legal, ação aprimoramento de ação técnica agora soltou soltou a skill ali ah, tá enchendo por isso que eu tava jogando granada fora que eu tava tentando soltar a skill e não ia a gente pode comprar mais granada aqui só pra gente aprender aí agora foi agora foi menino a gente vem aqui compra mais granada bom, então é isso aí né depois vamos fazer as outras missões curtir muito o jogo conhecer mais um jogo puta que jogo hein cara nossa, tô feliz que o jogo muito bom muito bom mesmo gostei curtindo muito tem mais pegar o dinheiro na privada beleza então então é isso aí ah, vamos aqui ó, que legal quer ver como eu falei aqui ó troféu já dá pra entrar aqui já entra diretaço ó já entrou direto você viu que legal né entrou direto lá na página sem sair do jogo tô aqui ó chega ao nível 2 já peguei level 10 level 25 50 desbloqueei vamos aqui pros troféus é online digamos assim vença um duelo pode ser online com um amigo reanime outro jogador tá amigo envia um item para um amigo pô, se for só esses três tranquilo a platina ela tá é 2.3 tá tranquilo de pegar arcas caça arcas bambamba então 2.3 tá tranquilo se for só esses três aqui né que eu citei aqui né que é vencer um duelo e reanimar outro jogador e enviar um item para um amigo tá então aqui tá beleza mas tem as DLC tem DLC pra caramba tem aqui ó check pote bonitão tem muita tem um troféu aqui tem mais aqui ó armas amor e tentáculos tem mais coisa se quiser se quiser 100% mesmo tudo aqui começa já a ferrar ó 1.0 1.0 tá começa a dar uma complicar eu acho que eu acho que o mais complicadinho foi esse de 1.0 aqui ó 0.1 esse aqui que vai dar mais trabalho pra fazer esse aqui é quase impossível pela essa porcentagem 0.3 pode ser que dê 0.4 e outra aqui eu destruo 50 pilhas de 20 0.1 vai ser difícil então a platina em si é fácil mas aqui já DLC se você for buscar tudo boa sorte né vamos ver vamos ver o que acontece ao longo da jogatina tá bom você vê né tudo dentro do jogo entra aqui já cai aqui já pegamos aí três troféus level 2 pegamos o tambor na cara deles que explodiu o tambor tranquilo e pegamos aqui conclui a missão filhos das arcas tranquilo três troféuzinhos tá ok então então é isso aí né jogão tá aí gostou comente compartilha e deixa aquele jóia obrigado pelos inscritos pelo pessoal que comenta obrigado pelas doações aí o pessoal fez aí esses dias muito obrigado a todos tá bom então mais um jogo aí pra nossa playlist adicionando a nossa playlist eu vou ficando por aqui vocês ficam por aí um abraço fui